Oi, estamos aqui no stand da Cybex mostrando o novo carrinho Easy Twist, que é a novidade aqui da feira, que é o carrinho pequeno. O que é bacana desse carrinho? É um carrinho que ele pode ir dentro do avião, na hora que fechar eu mostro pra vocês. O assento reclina totalmente pra criança dormir, então isso também ajuda. Ele é manual, mas ele reclina, olha como ele fica bem deitadinho. Então tem uma parte boa pra criança dormir, as rodinhas são firmes de borracha, tem amortecedores tanto atrás como na frente, não sei se dá pra ver aqui, ó. Então isso ajuda o carrinho a ficar mais estável em terrenos irregulares. Ele gira o assento, por isso que chama twist, vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu voltar o assento pro normal. E ele gira pros pais, olha, levanta aqui, tem um botãozinho e você gira o assento pros pais. Então fica virado pro papai e pra passeio. Isso é muito legal porque não tem carrinho que faz isso. É só apertar aqui o botãozinho, olha, e ele gira. E pra fechar, ele fecha bem compacto e pode ir no avião. Então você põe essa parte aqui pra frente, quer dizer, solta aqui o assento, põe essa parte pra frente, aperta aqui um botãozinho, olha, você faz tudo praticamente com uma mão só. E fechou, olha, ele fica bem pequenininho pra levar no avião. Pra abrir também é fácil, deixa eu apertar aqui o botãozinho, peraí. E volta o carrinho pro lugar. Essa cor não vai ser disponibilizada, esse cinza, eles vão fazer um cinza que a gente chama de melande. Então esse cinza aqui não vai estar disponível. Vai estar disponível aquele cinza melande que tá ali no outdoor, no azul marinho e no preto. Vai estar disponível a partir de março, abril do ano que vem. E o preço vai de duzentos, duzentos e noventa e nove dólares. É isso? Então ele vai sair por duzentos e noventa e nove dólares. E aceita adaptadores pro car city da Cybex. A gente achou muito legal essa novidade.